Música Em Balneário Camboriú, o projeto Missão Caleb está reformando a casa da família Alves. A ajuda iniciou com a líder da Asa Local e teve continuidade com jovens missionários. Falaram pra mim, olha, tem uma pessoa assim que está com dificuldade, começou da Asa, eu peguei e vim pra cá pra fazer visita, eu com mais uma outra irmã. E nós chegamos aqui e vimos a situação, porque são seis crianças e é um casal que está precisando de uma força, né? Aí então nós começamos, a princípio nós começamos a trazer alimentos, aí veio o Caleb e nós então encaixamos, porque eles estavam com água dentro de casa, tipo 20, 25 centímetros de água dentro de casa, metiam e tinham ido parar no hospital, três deles, duas crianças e o pai, por causa de vírus, essas coisas. Com a chegada dos Calebes, as reformas estruturais iniciaram. Eram várias necessidades, como a reforma do piso, que tinha uma lâmina suja de água, provocando doenças na família. Os Alves ficaram admirados ao ver a iniciativa dos Calebes. Bom, a princípio eles eu acho que não estavam acreditando. Quando a primeira visita que eu fiz pra eles foi pra fazer uma avaliação da necessidade, né? Não é só isso, só o chão, né? É uma série de coisas que tá precisando ser mexido aqui, tá precisando de uma reforma estrutural em tudo, né? Então, eles não acreditaram. Inclusive, a Jussara, que é a mãe da família aí, ela falou pra mãe dela, Mãe, eu nunca vi isso. Eles tão assim fazendo... A gente não conhece a gente. Por que que tão fazendo? E quando ela perguntou pra mim, eu falei. E é porque nós fazemos aquilo que Jesus fazia. Os recursos vieram de diversos locais. E com a graça de Deus nós estamos conseguindo. Nós conseguimos doativos aqui na localização, aqui no nosso bairro. Nós conseguimos algumas doações. E conseguimos também doações com os membros da igreja. Mas a preocupação desses Calebes vai além da reforma material da casa. A convite dos jovens, a família começou a frequentar a Igreja Adventista. E em breve estará iniciando o estudo da Bíblia. Estamos trabalhando com a família Alves. É uma família de oito pessoas. Eles vivem em uma casa muito pequena, em dois cômodos só. A família Alves é tímida de pouca fala. Mas de maneira simples, o Sr. Jorge conseguiu expressar como poderão continuar essa rede de amor vinda de Deus. Assim como Deus está tocando no coração deles pra estar me ajudando, amanhã Ele vai estar tocando no meu coração pra estar ajudando o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí